Determinadas doutrinas emanadas dos organismos internacionais, como os direitos humanos, ou então um paroxismo ambiental, isso tudo serve para impor determinadas doutrinas, determinadas vontades. Pela internet hoje em dia, então, isso é muito fácil. Todo dia nós recebemos determinadas mensagens fake, e algumas nos surpreendem. Corrupção, chantagem é um instrumento de dominação, mensalão é um instrumento de dominação. Não há dúvida nenhuma. As ONGs são pontas de lança, algumas delas, ou muitas delas talvez, são pontas de lança de vontades de dominação. A mídia, eu vou mostrar isso aqui a vocês, e muitos outros instrumentos. O livro do Panicar nos mostra que essas coisas, desde 1490 e tanto, desde 1500, elas são aplicadas até hoje. Mudam de nome, mudam de roupagem, mas continuam sendo instrumentos de imposição de vontade. O Sul-Tzu, há 2500 anos, vejam vocês, 2500 anos, quer dizer, 500 anos antes de Cristo, ele já, num dos seus 13 momentos, ele dizia que o mérito supremo consiste em fazer com que o general inimigo não combata. O povo inimigo desista de reagir a uma dominação. Então, isso é a essência do trabalho de manipulação estratégica no campo psicossocial. é fazer o alvo desistir de resistir, e até mesmo aderir. Quando algumas pessoas começam a se sentir alertadas para esses instrumentos de dominação, frequentemente são acusadas de estarem difundindo uma teoria de conspiração, que às vezes é, e a maioria das vezes não é, é realidade mesmo, não é uma mera teoria.